Dona Maria Nunes teve derrame cerebral e por conta da doença ficou com grande dificuldade para andar. Precisa da ajuda de familiares para tudo. A doação da cadeira de rodas veio em boa hora. A minha hora que... mas eu pensei que eu ia empurrar. Sim, ele é meu amigo há muito tempo e muito obrigada. Já no bairro Castelo Branco, seu Amadeus Alves, que perdeu os movimentos das pernas em um acidente há 10 anos, agora pode contar com uma nova cadeira. Muito obrigado. Sou o Rússio Manel da Caçamba. O vereador realiza essas ações na tentativa de diminuir as dificuldades enfrentadas por essas pessoas. São tantos problemas que batem na minha porta, eu fico triste porque não posso ajudar todo mundo. A situação também é muito fácil porque sou muito procurado pela comunidade, os problemas mais difíceis sempre que eu olhar para mim. Mas na medida possível eu estou fazendo o que eu posso.